Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Então, hoje eu vim falar porque eu decidi começar a minha transição capilar. Olha o tamanho do meu cabelo, eu usava plique, pra quem não sabe, ele tava mais ou menos aqui, vou colocar a foto aqui, e eu decidi não usar mais o meu cabelo liso, porque, primeiro foi assim, a menina que trabalha comigo, ela decidiu também fazer a transição capilar. Aí depois veio a minha irmã, ela falando, ah, eu vou começar também, eu não quero mais usar chapinha e tal. Aí eu fiquei com isso na cabeça, cara, eu não conheço mais o meu cabelo, eu nem sei mais como ele é, vamos ver como é que fica? E aí eu parei de fazer chapinha, eu fiquei uns 2, 3 dias sem chapinha, e aí vi que meu cabelo podia ficar assim, entendeu? Só que ele ainda tem muita ponta lisa, eu só tô começando a transição, eu só tenho mais ou menos 1 mês, 1 mês, 2 meses que eu não faço mais progressiva, mais chapinha, é tipo, lavou, fez, lavou, fez o tempo todo, e por que eu decidi que eu não queria mais? Por que, gente? Eu comecei a ver tanto vídeo no YouTube de umas mulheres do Castinho, coisa mais linda, da Jéssica Andrade, o cabelo dela é maravilhoso, e eu lembro que eu tinha o cabelo daquele jeito, quando eu tinha mais ou menos 10 anos, por aí, eu tinha o cabelo daquele jeito, e eu falei, cara, eu quero o meu cabelo, de volta? Então eu decidi que eu vou ficar assim, eu não quero mais, eu não quero mais usar chapinha, isso vai ficar, tipo, talvez eu use um dia que precise e tal, mas eu não quero mais usar, e eu tô achando tão bonitinho esses cachinhos assim, depois eu posso mostrar pra vocês como é que eu faço pra ficar assim, porque ele molhado fica assim, não fica muito legal, aí, só que aí seco ele sobe um pouquinho, gostei do volume, e eu tô gostando muito, só que ainda tem muitas pontinhas assim, ó, visa e tal, só que aí eu vou esperar crescer, e esperar crescer um pouco, e cortando, crescendo um pouco, e eu cortando, aí a gente vai ver como é que vai ficar, né? Até o final do ano, tem muita, muito creme na minha mão ainda, pra mim passar. É, e eu, gente, eu falo pra todo mundo, não, minha filha que acabou de passar, eu falei pra ela não vir, é, eu falo pra todo mundo, quem quiser começar a transição, comece, comece, não tenha medo de quem tá falando do seu cabelo, já teve gente que falou que ficou feio, o meu cabelo assim, só que aí teve mais gente falando que não, que não tá feio, que gostou e tal, e eu gostei, então se eu gostei, tô nem aí pra ninguém, e meu Deus, eu senti tanto, eu senti tanto alívio, é, de quando eu tirei o aplique, tipo, de lavar uma, tipo, tão pouquinho, tão levezinho, e aí, e eu não sei porque as pessoas colocam aplique, de verdade. E cabelo pequeno não é feio não, combina com o rosto, o pão mais com o meu, que é uma bolotinha, né? Também combina bastante cabelo assim, solto, e eu só não vou mudar a cor, porque, gente, eu sou apaixonada pelo meu cabelo dessa cor, e eu não quero mudar, mas, não sei, né? Talvez eu pinto de rosa, porque rosa é minha cor preferida também, mas é muito difícil de pegar, então, eu tô nessa cor aqui, tô amando o meu cabelo dessa forma, e espere que quem quiser começar também, não fique com medo, e encare. Eu só não cortei mais, por quê? Por quê não? Só que, eu tô ficando com muita vontade de cortar, no dia que eu vou cortar, talvez eu mostre pra vocês, eu cortando, mas eu tô com um pouco de medo, vou esperar crescer aí, mais dois meses, aí eu tiro a ponta das pontas, até não ter mais nada, ok? Então, é isso aí, já deixa seu curtir aí, se você curtiu, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrita, lembre-se de ativar o sininho aí embaixo, porque senão, mesmo quando eu fazer vídeo novo, não vai chegar pra você, você tem que ativar esse sininho aí, pra você ficar por dentro de tudo que eu vou postar, tá bom? Vou pegar os cremes ali, que eu comprei, pra começar a usar com o meu cabelo, assim, olha, eu comprei esse daqui, que é da SOS Cachos, ativador de cachos, pra cabelos, crespos, cachazos, volumosos, e em transição, então é, bem pro meu cabelo, gente, o cheiro dele, dá vontade de comer, é muito cheiroso, muito cheiroso mesmo, e esse aqui também, ó, tô de cachinhos, é infantil, esse aqui, mas, só usar um, usar um, eu acho muito pouco, então, eu uso esse também, que é pra, de pentear, eu também uso da SOS, que tá no vídeo de comprinhas, eu também uso ele, é o SOS Bomba, pra qualquer tipo de cabelo, também tô usando ele, a máscara também, pra crescer tudo bem rápido, só, esses dois aqui, que é de cachos, e, o, o gel, eu também tô usando o gel, então, é isso, minhas lindas, espero que vocês gostam, e, beijocas, até o próximo vídeo.